Olá queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de voltas a mais um vídeo. E existem muitos jogos que a internet, os jogadores, todo mundo, até quem não vai jogar, às vezes espera aquele jogo com ansiedade pra ver como que ele vai ser, né? E esses jogos simplesmente param a internet quando mostram alguma coisa, quando alguma gameplay é mostrada, anúncio, etc. Vocês sabem muito bem como funciona. Então hoje nós iremos falar justamente deles, de jogos aí que irão parar a internet, parar praticamente os jogadores quando eles foram lançados. Ou será que não? Não sei, né? Porque se for zoado, talvez pare a internet no início e depois a internet pare pra falar mal do jogo. Mas em geral eles vão causar alguma coisa quando forem lançados. Então antes de começar o vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, puxa o seu banquete aqui do nosso lado e vambora pro vídeo. Inicialmente temos um dos jogos aqui, talvez, né? Um dos que a galera mais vai pensar quando a gente fala em questão da galera toda ficar louca pelo jogo é o Black Myth Wukong. Esse jogo aí, indie, né? A princípio ali de um cara apenas desenvolvendo, simplesmente deixou a internet toda maluca pelo jogo, porque o jogo era bonito demais. Nos seus visuais, tanto quanto na sua gameplay. Era uma gameplay extremamente fluida, maneiríssima, os chefes, os pelos dos chefes, o cenário era totalmente denso e muito caprichado mesmo. E eu já até comentei aqui que, velho, os chineses eles sabem como fazer alguns jogos, e muitos jogos deles brilham os olhos de uma forma absurda. E o Black Myth Wukong comprou a galera só pelo trailerzinho inicial dele, que foi mostrado lá. Uma gameplay até de certa forma com um tamanho interessante, e que dava pra ver bastante sobre o jogo, as transformações do Rei Macaco, os chefes, o combate, né? A movimentação toda do personagem, muito bonito mesmo. E esse jogo aí provavelmente vai parar a internet quando tiver mais coisas sendo mostradas com ele, e, né, possivelmente, quando ele lançar. Mesmo se ele for, sei lá, não for aquilo que a galera espere, ele vai fazer um certo alvoroço, seja positivamente ou seja negativamente, porque o hype desse jogo ficou muito alto aí, depois das coisas que foram mostradas sobre ele. E esse jogo é realmente bonito, velho. Espero que seja muito bom, e que dê bons frutos dele aí, porque eu tô animado pra seguir. Isso aqui realmente parece que vai ser bem maneiro mesmo. Outro jogo que pode parar a internet de alguma forma, ou pelo menos, né, muita gente que é fã de Harry Potter, é Hogwarts Legacy, cara. E esse jogo é um dos jogos que eu tava bem animado. Pena que ele foi adiado, mas se for pra lançar melhor, de boa. E esse jogo aqui, ele é um jogo de RPG, de mundo aberto, colocado no mundo de Harry Potter. Só que aqui você não vai fazer, tipo, o que basicamente todo jogo de Harry Potter fez, que era simplesmente recontar o filme do jogo, só que em forma jogável, com algumas coisas diferentes, sabe? Aqui não. Aqui você vai criar o seu próprio personagem, sua casa lá, e você vai jogar o jogo como se você realmente estivesse dentro da escola. Isso daí é algo muito da hora, principalmente pra quem acompanhou, ouviu os filmes, ouviu os livros, né, eu li todos os livros, basicamente. Então, é um jogo que eu espero bastante, e que muita gente, que eu sei que a fanbase de Harry Potter é muito grande, né, então provavelmente esse jogo aí, também vai dar uma mini parada na internet aí, quando ele for lançado, e vai ser bem da hora. Espero que seja bem da hora, na real, né? Tem tudo pra dar certo, vamos torcer, né? Em sequência nós temos aqui, um meio óbvio, talvez, que é o The Ring. O The Ring ganhou ali no The Game Awards, o prêmio de jogo mais aguardado de todos. Então, né, é de se esperar que esse jogo vai dar uma parada na internet, quando lançar. Até porque quando mostrou a gameplay, basicamente, já se falava de The Ring, até quem não jogava The Ring, ficou curioso, viu? Então, quando lançar vai ser basicamente a mesma coisa. Por mais que não seja todo mundo que vai jogar, às vezes porque acha que não é o tipo de jogo, ou porque pode ser um pouco difícil, sei lá, vai acompanhar e vai ver como é que tá o jogo. É um jogo que a galera também está esperando de massa. Isso aqui é até meio óbvio, né? Mas, tá mesmo, a galera tá louca por isso aqui, eu inclusive, né? E vocês sabem que aqui a gente vai destrechar o jogo até não poder mais, né? Então, The Ring é outro jogo aí extremamente aguardado e que vai parar a internet aí em janeiro, quando ele for lançado, sem sombra de dúvidas, véi. Agora vamos pro jogo aqui incerto, que a gente não sabe ainda, né? Mas, possivelmente, um dia vai existir, que é GTA 6. E, cara, qualquer GTA vai parar a internet. Eu acho que isso aí é meio óbvio, né? Embora eles estão querendo anunciar remakes agora, né? Até se tiver os remakes, o negócio também vai dar o que falar, mas GTA 6 é GTA 6, pá. Esse jogo aí é um dos mais esperados por todos os fãs aí de GTA. Já faz muito tempo, vai fazer 10 anos aí, que GTA 5 saiu e os caras estão sugando o jogo até não poder mais, véi. E é óbvio que os fãs, sempre que tem algum anúncio, alguma coisa relacionada ao Rockstar, os caras ficam esperando o GTA 6. Então, você imagina quando essa bagaça for anunciada e quando ele lançar de fato, como é que vai ficar a internet, minha família? Pois é, a galera vai só falar disso, vai ser só, você não gosta de até, não interessa, véi. Você vai ver se ele tem a sua timeline de tudo quanto é lugar, isso daí não tem pra onde fugir. Então, esse com certeza é um jogo aí que muita gente vai jogar, vai fazer vídeo, vai mostrar na internet, vai ter print, vai ter tudo de qualquer direito que vai parar a internet. Vai ser tipo um filme dos Vingadores, só que na versão jogo. E GTA, eu acho que, talvez desses vídeos aqui, dessa lista, o GTA seja o que mais vai causar ali um mexilhão na internet. Porque, querendo ou não, é um jogo muito querido por muitos e muito aguardado por muita gente mesmo. Esse aqui é óbvio também que ia acontecer, né? Outro jogo que pode, já está parando a internet, mas que pode parar mais ainda quando for lançado é o Abandoned. E esse aqui é o jogo que está ali no nosso vídeo, ou não, porque esse aqui também pode ser ou não. Ele até pode, de certa forma, fazer um alvoroço na internet, mas não de forma positiva, talvez até de forma negativa, né? Isso pelo fato de todos os mistérios que estão circundando eles. Se vocês pesquisarem Abandoned aqui no canal, vocês vão ver o que eu conto bem melhor, eu não vou contar aqui nesse vídeo totalmente. Mas o fato é que muita gente virou os olhos desse jogo achando que é um projeto novo do Kojima. E a galera vai ficar nessa até o jogo lançar. Se mesmo que se provar nos trailers, sei lá, em gameplay, que não é um jogo do Kojima, a galera ainda vai, né, esperar o jogo lançar pra ver, seja pra criticar, falar mal do jogo por causa dos que os caras estão ali hypando como se fosse do Kojima, ou seja pra jogar mesmo. Então, querendo ou não, esse jogo vai dar aí, né, um pequeno murmúrio nas interwebs aí, né? Então, eu acho que ele merece estar aqui nesse vídeo, mesmo talvez não sendo, né, de uma forma positiva, né, eu acho que, é, eu acho que vai acontecer isso mesmo. E pra finalizarmos, nós temos Resident Evil 4 Remake, né, que aí já está nos processos aí de desenvolvimento, né, de acordo com muita gente, e que quando sair, realmente, vai ser o jogo, tipo, do momento, a galera falando, né, pelo menos nas três semanas de lançamento, já que a hype do Resident Evil, ela cai um pouco rápida porque não é um jogo muito gigante, né, mas, em geral, são jogos que dão muito sucesso, o Village, por exemplo, ficou aí, muito tempo a galera falando sobre. Então, né, é meio óbvio que também vai acontecer isso com Resident Evil 4, fora que o Resident Evil 4 é um dos jogos mais populares, não, é o mais popular da franquia Resident Evil, então, né, tem muito fã, muita gente que gosta, tem gente que não gosta, mas joga, então, esse aqui sendo um dos mais populares, é meio óbvio que ele vai fazer um certo blibli-bli na internet aí quando lançar, muita gente vai estar falando dele, muita gente vai estar comparando, criticando com a versão anterior ou elogiando, enfim, né, Resident Evil, sempre Resident Evil, mesmo que for ruim, o negócio para, né, e só pra finalizar, vamos aqui as menções honrosas de jogos que eu sei que muita gente vai comentar, temos aí God of War Ragnarok também, que vai estar lançando pra 2022, provavelmente, vai ser muito aí comentado, e também, o The Elder Scrolls 6, né, que é meio óbvio, mas esse daí, também tá muito a ver na vez, mas quando lançar, também vai ser muita gente aí em cima desse jogo, né, então basicamente, esse aqui é o vídeo de jogos aí que provavelmente vai para a internet, e você provavelmente vai jogar muito deles, ou ver muito deles aí por aí, e é isso aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo mais simplesão aí, deixa o like, se inscreve no canal, muito obrigado pela visualização, um beijo, um grande abraço, um beijo no Popovs, e fui!